Oi pessoal, vamos de vídeo. Vou mostrar para vocês as cumprinhas dessa segunda-feira, tá? Deu uma passadinha lá no ABC para cumprir a minha promessa que eu tinha feito. É de uma benção que eu recebi aí, tá? Eu tô lá cumprir a minha promessa. Então, aqui olha, de cara, quando eu cheguei a gente já ouviu. Esse aqui é um vestidinho, né? Mas serve também para usar como blusa. Olha, ele é um pouco compridinho. Para eu que sou baixinha, dá um vestidinho. Olha que lindo. E custou só R$ 1,99. Olha, uma promoção que tá lá mesmo, quando você chega bem na entrada, R$ 1,99. Só que só tinha essas duas blusas femininas, mas é a blusa masculina que tava com R$ 1,99. Olha, e eu tava querendo comprar faz tempo essa blusinha, mas era R$ 9,99. Aí, quando eu vi de R$ 1,99, eu falei, ah, vou comprar, né? Porque custava R$ 9,99, olha. Olha o detalhe dela, olha. Ele é bem colorido, bem alegrinho. Uma barra, pode usar como vestido ou como blusa, com a leg. Olha a traça. Só faltou ser o número 13, com o 31. Porque o meu número de sorte é 13. E 31 é o quê? O DDT de Minas Gerais. De Minas Gerais é o estado que eu fui criada. Isso. Muito lindinho, né? Olha. Nossa, eu amei. Ela é bem quentinha. E tinha também, pelo mesmo preço, de R$ 1,99, essa outra blusa. Esse aqui só caiu o preço. Olha esse aqui. Serve pra usar também no Natal. Mas eu vou usar agora. Esse aqui tem um vermelho, mas não é verde e vermelho. Vem que bonitinho? Olha o detalhe aqui embaixo, olha. Nossa, muito fofo essa também, olha. Olha a manga. E custou o quê? R$ 1,99. Parece aquela propaganda de loja de R$ 1,99, né, gente? Amo. Muitas promoções nesse Dia Internacional da Mulher. Eu adorei. E essa blusa aqui, que eu amo, blusa de bolinha. Eu fiquei com medo de comprar a M, que eu tava achando que ia ficar muito larga. Então, eu escolhi a Small, que é tamanho P, né? Essa é da marca Croft Barrel. Ok? Ah, vou falar a marca daquela ali também. Esqueci. Olha, Croft Barrel. Porém, essa aqui custou mais carinha. Por R$ 5,99. Olha, super tendência. Vai continuar a tendência aqui desse modelinho assim de manga, olha. Tá vendo? E, gente, quando eu vi isso aqui de bolinha, eu amo. Deixa eu mostrar a marca dessas duas aqui, que eu tava muito esqueci de mostrar. Essa é a marca Holiday Newark Lovery. Holiday Classic. A marca Newark Lovery. E essa aqui, ó. É da mesma marca. Newark Lovery. Tá vendo? Vamos pôr esse preço. Essa aqui foi R$ 5,99. Aí, gente, eu nem ia comprar camisolinha, não. Mas quando eu vi as camisolinhas xadrez, eu falei, ah, ah, eu não resisto com camisolinha xadrez, gente. Nossa, eu nunca tinha visto camisolinha xadrez. E essa aqui também eu fiquei com medo de ficar muito grande. Aí, quer dizer, o tamanho large, né? Que eu gosto mais larguinha. Mas essa aqui fica perfeita, fica muito largo aqui nas laterais. Então, eu escolhi o tamanho M. Essa aqui é da marca Love to Sleep. É, Mad with Love, feito com amor. Marca Love to Sleep. E esse preço também foi bem conta. Foi R$ 3,99. Mais carinho, né? Mais carinho, né? Camisola. Mas acontece que, olha... Igual a Sueli falou. Nem parece que é camisola. Dá pra usar como vestido. Porque, olha... Muito lindinho, né? Muito lindinho, né? Ah, eu amei. Amo xadrez. Eu encontrei com a cliente lá dentro do UBC. E ela falou assim, nossa, a minha mãe adorava xadrez também. Ela gostava muito de xadrez. Aí, gente, mais uma pessoa que era do clube de estampa xadrez. Olha. Aqui as costas. E aqui a frente. Bem basicona. Olha, mas eu amei. Só por ser xadrez já me ganhou. E... Por último, não muito menos importante. Eu comprei também lá no UBC. Esse porta... Pode colocar iPad. Pode colocar celular. Ela é da marca Universal. Não. É da marca For Table Estante. Acho que é isso mesmo. Só apenas R$ 4,99. Tech Beats by Tech. Ah, não. Acho que é da marca Tech Beats by Tech. Que é um stand universal, tá? Quer dizer que quando ela fala que é um universal, serve em qualquer tipo. Olha, tá com o bolho, gente. Olha. Ah, não. Tá com o bolho é falso. Não dá pra estourar. Ah, não dá. Gente, não sei se vocês gostam de estourar a pasta e bolha, porque eu amo. Muito gostoso pra relaxar. Ó. Apanhei na hora de abrir. Esqueci, vou ver se eu consigo agora. Porque assim você pode levar na bolsa. Faz tempo que eu falei assim, gente, eu precisava das coisas que passam na propaganda do Facebook. Não é que é isso que quando você tá lá navegando no Facebook, entram as propagandinhas? Não sei se aí no Brasil entra assim. Aí esse aqui tava na propaganda do Facebook. Eu nunca achei que eu ia achar assim, de repente, lá perto do caixa do MC. Onde você faz os pagamentos. Aqui, olha. Da marca Beats by Tech. É a marca Beats by Tech. E esse rosa aqui tá mais bonito. Rosa. Do que esse rosa aqui da foto da capa. Esse que eu achei interessante. E. Vê se eu consigo abrir, porque eu tive que assistir um tutorial da menina. Agora tá pra puxar aqui, ó. Vamos conseguir. Eu e o Sueli ficamos apanhando esse negócio. Nossa, assim, ó. Acho que ele deve mover mais. Tá vendo? Aí você coloca assim, em cima do modo. Acho que é isso. Eu fiz o ponto aqui, ó. Aí, gente. Acho que eu fiz errado aqui. Não, esse aqui que é... Fiz errado. Aqui que vai ficar em cima do móvel, tá vendo? E aqui você coloca o seu... É... O seu telefone. Ou iPad. Ou tablet, né? Ó. Aí você move assim. Aí você dobra ele todo e carrega ele na bolsa. E você, por exemplo. Você tá num lugar lá. Você tá lanchando. E você quer falar um webcam com alguém. Ou fazer um vídeo, né? Igual eu gosto de fazer vídeo. Aí você coloca aqui, ó. O aparelho. Vou prestar a casa aqui. Essa parte aqui que é pra baixo. Essa parte aqui é pra baixo. Aí você coloca o aparelho aqui, ó. E aí você fica com as mãos livres. Não é legal? E tem na cor um verde assim, bebê. E tem esse rosa bebê. Gostei bastante. Achei bom o preço também. E tem um outro que você coloca o celular lá. E você toca a rádio, tudo. E explica que é o maior falante, tá, gente? Depois eu quero comprar o outro. Só que o outro custa R$14,99. Esse custa R$4,99. Eu gostei bastante. Ainda comprei essa sacolinha aqui também. Eu não tava com uma sacola. Geralmente eu ando com a sacola com revista e tudo. Mas eu saí pra resolver o problema do Jorge do Bamba. Aqui, ó. Essa custa só R$0,25. Olha, eu cobro bastante coisa. Cobro todas as minhas comprinhas aqui dentro. Ó, a alça, tá? Ela é um pouco diferente. Olha aqui. Fiquei fazendo propaganda do ABC, gratuito. Não é, tá bom. Eu sempre compro lá, né? Ele sempre construiu isso super baixo. Olha. Total da comprinha foi R$19,20. Mas como eu comprei esse stand aqui, ó. Porque lá quando é roupa eles não cobram taxa, não. Aí como eu comprei esse stand aqui universal. Aí o que aconteceu? Ele é R$0,17 de taxa. Total R$19,37. Eu comprei bastante coisinhas, né? Porque essas blusinhas aqui, né? De R$1,99 foram achadas, gente. Então foram três blusas, uma camisola, esse stand. E aqui. Mais essa colinha de R$0,25. Total, geral, R$19,37. Um ABC. Aliás, gente, eu vou dar um pulo lá. Porque de internacional da mulher, com certeza. Ele vai ter alguma promoção especial, né? Aí na loja... É mês e dólar. Eu comprei essa touca aqui. Porque eu acabei perdendo a minha touca. Não tá achando mais touca lá no ABC. Tá tendo em um, olha. Muito lindo, olha. Com esse pompom aqui. Eu gosto desse tipo de pompom aqui também. Todo tricô. Amo. Aqui eu perdi cinza com pompom de tricô. Dentro da loja Lauas. Ó. Bem reforçada. Ela é bem quente. Eu gostei da cor. E só tinha essa de resto. E ela custou R$4,49. Na mês de dólar da Fair Street. Da marca Classic Fashion. Olha. E ela é toda forrada, olha. Com pelinhos por dentro. E ela é bem quente. Aí ainda tem essa coisa aqui, ó. Sunnestate Front Strip. Ah, eu gostei, viu? Porque, pelo menos... Ah, eu gostei. Eu adoro assim, touca vermelha. E essa aqui é diferentona, né? Com esse pompom de tricô. Adorei bastante. E como a Sueli falou que tinha ganhado umas roupas lá, novinhas, até umas com etiqueta, aí eu gostei de convencê-la a encontrar comigo na padaria, sabe? Pra gente lanchar juntas. Eu falei assim, ah, já que ela vai me dar um monte de roupa lá, sabe? Ela falou assim, ah, vai ficar bonito o vestido. São vestidos novos, tem blusas, etc. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou comprar uma lembrancinha pra minha amiga. Aí eu fui e comprei uma latinha, sabe? De biscoitinhos e um feito de geladeira, sabe? Um feito de geladeira, parece uma garrafinha de coca-cola. Ele tem um abridor de laças. Eu falei assim, ah, como ela gosta sempre de estar tomando coca-cola geladinha, sabe? Com salgadinho lá. Eu falei, então pedirei. Eu vou comprar esse com estampinha. Gente, se vocês quiserem comprar com os que estão em Nova York, tudo vocês compraram no mês de dólar. Não compre lá na Times Square, que é o dobro tipo do preço, tá? Nossa, tem uma amiga da Eliana que foi comigo e ela ficou revoltada quando ela viu os preços. Eu falei, olha, se as pessoas tivessem me perguntado, lá tem tudo escrito, tem canequinha escrito em Nova York, New York, né? Olha, eu comprei chocolate Lindy também, que tá bem barato, porque é da Páscoa. Como eu disse pra vocês, os americanos não fazem ovos de Páscoa tipo brasileiro. Nem sei onde surgiu esse negócio de ovos de Páscoa. Eu sou do Brasil, depois eu vou pesquisar no Google. Porque tem coelho de Páscoa, tem caixa de chocolate, tablet de chocolate. Esse chocolate aqui é delicioso, da Lindy. Esse aqui é chocolate branco trufado, tá? Olha. Da Lindy. E custou só R$1,99. Olha o detalhe. Antigamente não tinha esse chocolate aqui em Newark. Eu só conseguia comprar lá em Nova York, sabe? Quando eu ia numa loja lá, perto da R$33, sabe? Aí que eu conseguia, porque aqui não tinha. Esse é um chocolate belga, gente. Não sei se tem essa marca aqui. Eu fiquei sabendo que eu acho que é R$50. Eu acho que é um absurdo. Alguém vai dar R$50 num tablet de chocolate? Eu não teria coragem. Olha o tanto de coisa que eu comprei ali por... Não deu nem R$20, né? Ainda sobrou troco. Enfim, cada um, né? E esse é um chocolate desde 1845, a Lindy. É um chocolate belga. Os chocolates belgas são os melhores chocolates do mundo. Eu, pelo menos... Não é só por ser belga, não. Mas porque essa marca é deliciosa, o chocolate. Então, se você quer um chocolate branco, hum, é delícia. Ok? E ele é... Distribuído aqui em Nova York, não é outra região. Mas ele é distribuído pelos Estados Unidos. Mas ele é um chocolate que vem da Bélgica. E o preço é muito acessível. Delicioso. Nossa, peraí. Minha cabeça tá coçando que eu tô precisando lavar minha cabeça. Olha. Então, isso aqui foram as comprinhas. Eu comprei o presentinho da Sueli. Comprei uma latinha, assim, de biscoitinhos finos, sabe? Porque sou bem baratinho mesmo. Porque eu sou coisinha fina, mas é bem gostoso, sabe? Eu vou postar a foto lá no meu Instagram. Arroba Raquel SPX. Vocês podem ir lá. O Raquel de Souza também. Está lá no meu Instagram. Eu vou postar a foto lá do presentinho da minha amiga lá. E as roupas, gente. Só que tem umas que assim estão com cheirinho de mofo. Então, eu não vou nem experimentar antes de lavar, sabe? Eu vou lavar primeiro pra depois experimentar. As que não me serviram, eu dou pra alguém que queira, sabe? Talvez eu dou pra... Esqueci o nome da amiga. Pra outra amiga minha, a Poli, sabe? Porque ela tem menos seio que eu. Então, se não servir em mim, serve nela. Ou qualquer coisa, eu coloco lá no murinho lá da... Do... Do Mantena, sabe? A doação. O pessoal está com o hábito agora de fazer assim. Põe alguma coisa lá no murinho. Você tem um sapato que você não quer mais. Ou uma roupa. Você coloca lá. Alguém passa e pega. Ficou um muro, né? Tem um muro das Lamentações. Lá é o muro das Doações. Muito bom, né? Então, ficou aqui, gente, com essa imagem deliciosa aqui do chocolate Lindit. Eu vou até abrir aqui pra saborear com vocês. Eu não lembro quando que deu as minhas comprensas. Foi bem baratinho, né? Nossa, aqui tá meio derretido. Olha, ele vem assim brilhado, tá vendo? Vem dentro dessa caixinha. Olha que legal aqui o confeiteiro, olha. Olha que legal, né? Tô doida pra ir na Bélgica. Bruxelas. Dizem que tem umas batatas fritas maravilhosas, né? As melhores batatas fritas do mundo. Pelo menos que eu vi a foto. Hum, olha. Ai, caiu. Ele era todo solto assim, ó. Nossa, não vem com creme. Olha. Muito bom. Muito bom. E você gosta de chocolate branco? Espera aí. Ai, meu Deus, tá caindo tudo. Qual o flu? Vou pegar aqui não só. Não pode pular um pouco pra pegar, não. Um pouquinho de chocolate. Deixa eu falar assim. Não pensar. Hum, ele tá bem derretidinho. Ó. Porque ele fica soltando, tá vendo lá. Ele é recheado. Ele é recheado. Ele é recheado. Ó. Recheado com creminho, olha. Hum. Eu tô comendo o cabelo. Olha o creminho. Olha o creminho. Delícia, delícia. Gente, eu vou pedir um favor pra vocês compartilhar com seus amigos, que faltam só 300 inscritos para completar 2 mil inscritos. Então, gente, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal se você não é inscrito ou inscrita, toca o sininho, dá like, comentários agradáveis, serão sempre bem-vindos. É isso aí, gente. Feliz Páscoa antecipada. É o mês que vem, mas hoje estamos em clima de Páscoa total aqui na cidade dos Nourdes. Todo mundo comeu chocolate, né? O chocolate é vida. Então, são as minhas comprinhas. E essa segunda, quase primavera, todo mundo feliz. Porque, ó, hello spring. Alô, primavera. A primavera aqui é em março. E no Brasil, começa o outono. Ai, muito gostoso, viu, o chocolate. Não sei se vocês gostam, mas eu amo, adoro. O Jorge tá meu preferido. Entendeu? É isso? Beijo, beijo. Tchau, tchau.